A torcida sente que o momento do gol tá próximo, hein? Olha o Milan, olha a bicicleta, GOOOOOOOL! Tá lá dentro, Júnior Baiano, número 4! No escanteio, o Miller de cabeça, é lá que converja o Júnior Baiano, a perfeição ali no canto direito do Paulo César, na marca dos 21 minutos do primeiro tempo, abre a contagem para o São Paulo, Júnior, número 4, o lance bonito, veja. O Júnior no toque do Miller, que beleza, vai no fundo, o Miller pulou, passou a bola, Leonardo! GOOOOOOOL! 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 Tá lá dentro, é do São Paulo, Leonardo, número 10, reveja no cruzamento, Miller passou do ponto, atrás Leonardo não perdoou e conferiu na diagonal o rasante, vencendo o goleiro Paulo César, a 26 minutos do primeiro tempo aqui no Burubi. Já está autorizado Leonardo Matravi, gol está lá dentro, é do São Paulo, Jameli, número 9, na marca dos 38 minutos do primeiro tempo do Murubi, Jameli, número 9, Jameli, rebeja a volta do Leonardo na furquilha, o rebote bem colocado com o faro do gol, Jameli, coloca Manso no canto esquerdo fazendo o terceiro do São Paulo. Veja a armação do São Paulo, nesta tomada da Bandeirantes, Cafu com o Jameli, olha o gol, olha o gol, gol, está lá dentro, é o tricolor, Jameli, número 9, na marca dos 32 minutos do segundo tempo do Murubi, quarto gol do São Paulo, segundo do Jameli. Marca do pênalti do Gilmar no Tico, quando o Tico lançou a bola à frente, tentou pegar, foi pego no pé de apoio pelo Gilmar, vamos ver agora como foi. Está aí o replay. Está marcado o pênalti contra o São Paulo a 35 e 30, gol, segundo tempo do Murubi, São Paulo 4, portuguesa 0, pênalti do Gilmar no Tico que você revê. Caio a bola e o Zé está autorizado, Caio, gol, está lá dentro, é da portuguesa Caio, número 10, na marca dos 36 minutos do segundo tempo, diminui Caio, veja o Zé no canto, a bola no canto esquerdo, primeiro gol, luso, 4 a 1 para o São Paulo. Jackson, olha o Jackson com o Tico, olha a chance do gol da portuguesa, gol! Gol, está lá dentro, é da portuguesa Tico, pegando de pé direito. Atenção! 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 Obrigado.